Bom, vamos tentar fazer a Hilltop, vai ser difícil. Eu já dei save. Acho que provavelmente a gente vai perder. Não essa primeira fase, essa primeira dá pra passar, mas a segunda você só consegue passar no caminho de cima. E é meio chatinho fazer o caminho de cima nessa fase, droga. Opa! Mas tem como passar, eu vi um vídeo de um cara que conseguiu. Ah, já que estamos aqui na Hilltop, não sei se vocês sabiam. Ai, desceu. Olha isso, spin dash. É, idiota, dash. O spin dash do Sonic Mania. Quando eu vi isso eu achei muito legal. Ah, não dá. Oi? Vi não, mãe. Acho que acabou. Ah, se deixar no meio ele vai longe. Interessante. Olha só. Ele não consegue quebrar. Ele não consegue quebrar. Ele não consegue quebrar. A gente não consegue quebrar. É, gente. A gente já começa assim, com uma falha já. Ah, isso vai ficar hilário. Ele não perde mais essa barriga. Porque ele precisa de espaço pra correr. Caraca. E essa fase vai ser difícil. E essa fase vai ser difícil. Hum, tô preparado para o Hilltop. Eu vou ter que fazer um estranho na Mela. Eu não sabia se ele deixava no meio ele vai tão longe também. Também é bem difícil deixar no meio quando ele é magro, né? Vamos ver se eu consigo fazer minha façanha. Sucesso. 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 Eu vou fazer minha ração. Toda Lista. Vou saber aqui. Ah. Desculpa. Antes, o燈 do tá comimenteAMP ao PiorP. Etensão. Olha, mano. Eles acham que时间 errado. Acho que existem até 4 horas ayer. Quê! Explorou. Oh, é isso aí. Não, peraí, peraí, peraí. Aqui tem uma parte que tem muita moeda. Só que magro, tipo, ele passa direto, mas gordo não. Por isso que eu tenho isso assegurado. Passando. Parte 1, passando. Quero uma vez que eu consigo passar da parte 2. Eu acho que não. Aqui, ó. A gente tem que vir por cima. Damn. Droga. Enfim, já era. Essas rampinhas assim, é até bom, porque ele perde peso mesmo. Eu não sei como é que eles fizeram o seu algoritmo, mas é interessante. Não vou negar. Bobear, ele fica até magradinho. Tipo, agora. Ele voltou a ser... Sonic. Mais ou menos, ele tá com uma... Semi-barriga. Agora é sem barriga nenhuma. Olha, talvez eu consiga passar. O que acontece? Eu tava com muita barriga, eu não conseguia pular. Ai, isso vai ser legal. Se ele perdesse essa barriga aqui. E aí, eu vou te ver. Sacanagem, né? É... Foi aí que a gente perdeu. É, essa fase... Não é bom pra quem é gordo. Ha! Ele fica gordo! Mas vamos, eu tenho que continuar. É isso aí, vamos ver se eu consigo passar. Até.